E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo aqui no Autossalão, Tóquio Autossalão Vamos, vamos aqui nas gravações, lotados, correria, e é isso Vídeo passado e vídeo anterior, comprei umas rodas aí pro 34 Vamos que vamos, agora estamos aqui no, aqui de frente aqui com o stand da Origin Uns carros aí, brabíssimos, né, o carro do Liu Sei Esse Chaser aqui também tá lindo, velho E ali o icônico, ali é o carro do Naoki, Nakamura Naoki Deu, deu, ele sempre faz isso, né, os carros rebaixam o carro pra deixar aqui à disposição Maravilhoso, né, o carro do Naoki Característica dele, né, as purpurinas Todos os carros deles tem, todos E esse aqui é o V8, né, se não me engano É o V8, é o V8 esse aqui Sur de bola Esse adesivão, Burst é top, né, velho E aí, o que vai comprar hoje aí, mano? Aí não, né, vamos ver Então, por enquanto, tá dando uma olhada, né Comprei uma sacolinha, aquela sacolinha lá Dois conto, velho Sacolinha, velho Ó o GRzinho, ó Diferenciado, tá É um carbono diferente, né, esse aqui, ó Fibra de carbono diferente Ah, esse aqui é de corrida mesmo, velho Que motor, sem ver, que motor que é Ah, que deve ser um 2J, né Será? Será? Oxi Motor de RX-7, pai É Que isso, cara Rapaz, isso aqui funcionando, deve ser legal o barulho, hein Isso é bonito, hein O som, ó Olha, velho Motor rotativo, viu, gente Alguém não tá ligado Show de bola, hein Ó Essa, hein A cor desse cofre aí, eu acho legal Essa cor Pra cofre Eu acho legal O que vocês acham, rapazes Essa cor aqui, ó Meia cor de portão, sabe Essa aqui é aquela famosa cor Chama Nardo Gay O nome dessa cor aí Sabia? Ó o capuzão de carbono Mano, do nada aqui A gente tava aqui, ó Filmando os carros ali O Max veio correndo pra cá Vim atrás dele pra ver o que que era Olha aqui, velho Encontrou aqui um desconto 20%, velho Desconto nas rodas, velho Só que só era o 18 que tem Não é? Não tem era o 19 Nossa, velho, é muito caro Na moral, olha o preço Ó, mas se for ver Pensa bem É, 100 mil Vai ser 80 mil É 80 e pouco, né Eu fiz 4, 320 mil Mais ou menos Uma roda é o preço Do jogo que eu comprei Verdade Mas na moral, mano Olha essas rodas Olha, olha isso aqui, velho Isso aqui é obra de arte, velho Isso aqui, ó É de todas Olha isso aqui, velho Acho que é essa aqui Ah, essa é bonita, hein, Max Essa aqui também é clássica, né Bronze, né É, depende da cor do carro, acho Linda, hein E aí, vai, vai, dá-lhe? Passa por ajuda, hein Se fosse 19, eu comprei Já ia, dá-lhe Olha, chegamos em outro hall agora Vários hall, hein Já foi dois, né Só nos hall Já foi dois, né Esse é o terceiro hall que a gente vê Já foi dois, esse é o terceiro Então, rapaziada que não assistiu os vídeos aí anteriores Tem bastante vídeo aí no autossalão Acho que dois vídeos já E é isso Agora vamos ver se a gente acha aqui A Kazama Mas depois a gente ir lá na Liberty E aí já tá bom Porque, rapaziada, vocês não estão ligados Tanto que dói as pernas andar aqui Meu, velho Tá doendo? Eu tô de boa Ah, e já vem ele com essa conversa, velho Eu tô de boa, velho Ô, meu Deus Olha esse aqui, velho Já começou, já Esse aqui é da Cool Race Essa marca também Eu já gravei um vídeo dessa marca Essa aqui, ó Aqui no canal, já Tava reparando, velho Já tô rodado, já, né, velho Pô, já gravei vídeo, um monte de coisa, já Também, querendo ou não, já conto Sete anos, né Olha essa roda do GTN 35 Lembra, né Benito? Da hora Ó, chegamos aqui na Kazama aqui, ó Kazama Auto O cara lançou o kitzão novo da GR86 Todo de carbono, o carro inteiro, velho Porque esse não é, tipo, pra beleza, né Isso aqui é pra... É, pra performance, né Isso aqui é mais voltado na performance Isso até aqui, o acabamento já, tipo, né É totalmente diferente Mas é bonita O design é bonito, né Lindo, lindo, lindo Aqui tem o Lexus Kangushu Seu Kazama, Kazama-san Geogra-sen Tchau, adolescente Fé branca, de pouco pra vocês Tchau, sua vez, vou jogar Seu 1, 2, 2, 3, 3 O para-brisa também não é vidro, é acrílico. Caramba, 750 mil só o vidro da frente. Você é louco, mas olha que o painel também é todo em carbono. Pedaleira toda feita. Chegamos, rapaziada. Infelizmente, olha o tanto de gente. Para gravar é complicado, mas a gente faz o possível. Parceria com a Armitrix. Você viu no telão? Armitrix, brabo. Se liga, a gente é setão. 34, brabo. Olha a maldade ali. E a F40 agora de cara nova. Olha aí, rapaziada, a F40 aí de cara nova. Eles fizeram a plotagem. Ela continua branca, mas agora explotaram com esse azul meio, sei lá, roxo. Gostou, mano? E tem a... Olha isso aqui, velho, a situação aqui, ó. E tem a do momento ali, que é aquela ali, que é a Lamborghini Contact, né? Não mancha direito muito o nome, não. Mas essa aqui também o Kato-san quis causar, né? Como sempre. Olha aí, rapaziada, tá a Lambo aqui. A do momento. Curtiu, Max? Bonito também, hein? Braba. Mas essa aqui ganhou meu coração, velho. Esse aqui, rapaziada, pra quem não tá ligado, o famoso K-Car aqui no Japão. É um Mazda Autozan AZ1. Que o motor é atrás, se não me engano. A porta abre desse jeito. O carro original, ele abre a porta assim, já. Então eles fizeram tipo um facelift e a traseira também mudaram. Colocaram igual a F40. Aí ficou uma Mini F40, né? Então pra mim é F20, né? Porque é metade, né? Muito da hora, hein? Mas o legal é que esse carro anda na rua normalmente. É emplacado, tudo certinho, né? Não sei se eles vão começar a vender um kit pra esse carro, né? Se eles começarem a vender, ia ser legal montar um, né? Mas show de bola, curti, velho. Comenta aí o que vocês acharam. Ele tem o Z34RZ. 34 ali, o 400Z. Brabíssimo. Rapaziada, queria gravar mais ali, queria entrar lá. Pra entrar lá, você precisa comprar alguma coisa. Mas o problema não é nem comprar, o problema é pegar fila, conseguir comprar. Então, mano, eu tô indo e é isso, velho. Olha esse aqui, velho. Gente. Fica, rapaziada. Não filmei a frente ali, muita gente. Mas os caras lançaram kit até pra caminhão agora, velho. Body kit. Olha aí, mano, a lojinha da LB, ó. Lotação total. Fui ver um carrinho ali que o brother tinha pedido pra ver. O carrinho não tem mais. Não faz nada, né? Os caras devem ganhar uma moeda, tá? Deve, né? Agora vamos ver o carro do Cato ali, que agora tá aí de Smurfs, olha lá. Olha aí, rapaziada. O carro do homem agora, olha aí. Acho que ele fez uma parceria aí com a... Os Smurfs, né? Meteu a plotagem. O cara perguntou ali se é um Rakoska. Ele disse que não é um Rakoska, não. Você tá ligado, né? Sabe, né, Max? O carro que é esse, né? Sim, sim. Qual que é esse? É um Chevette. Que Chevette, filho? Esse aqui é o famoso Skyline Kemeri. Frabíssimo. Tá? E é isso, mano. Ainda tem mais venda aqui, rapaziada, ele vendendo. Tem mais uns carros da LB. Rapaziada, essa Lambo aqui, ó. É aquela Murcia Lago. O kit novo, né? Que a Liberty Walk lançou. E tinha um carro de drift que o Daigo tá dirigindo. Inclusive junto com o Falso lá em Tóquio. E tava numa plotagem azul e preto, velho. Horrível, feio. Você vê que agora ela toda preta já dá outra cara. É impressionante. Eu começar a gravar, todo mundo começa a passar na minha frente. Oi, ei. Dá um salve, hein? Nossa. Bravo, hein? Deu outra cara. Outra cara, outra cara. Bonito, né? Agora você retira o que você disse, né? É, agora... Aí ficou a pergunta se é a mesma ou é a outra. Mas acho que essa é a outra. Porque a interna tá completa, ó. Tá com caiolada. Caiolada. Tem um volantinho trocado, os caras trocam. Mas, mano, pra vocês verem o poder da... Da... Né? Da plotagem. Olha o McLaren. Top. E o GRZ em 8.6. E a rodinha. Você curtiu, né? Detalhe pras rodas. Top. Você dá um zoom na calça do cara ali. Você sabe que isso aqui é... Isso aqui é pra... Aerodinâmica, né? Você sabe, né? Sim, sim, sim. Mas é isso, rapaziada. Eu tô cansado, taço. Sem comer. Vamos sair, já tá quase acabando. Também porque você comeu ontem, né? O pessoal ouviu. Para de pegar o meu pé, cara. Eu vou entrar em dieta, cara. Vamos sair, vamos sair. Vamos lá. Vamos comer, vamos comer. Vamos lá comer. Vamos tomar foto. Eita aí pra nós ir embora. Ficou bonito, hein, Max? Literalmente. Agora ficou bom, hein? Olha o rolê, hein? Olha lá. Isso. Nossa, velho. Olha esse Max, velho. O Max é pé frio demais, velho. Tem pra isso aí. Meu? Olha a chuva, velho. Meu Deus. Ai, sempre era a chuva, hein? Não tomou a moto ainda, velho. Nossa. É, velho. Vou chegar ensopado, olha lá. Puta. Oh! Mas eu nunca andei tanto na minha vida igual esse rolê com o Max. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Faz bem, velho. Saúde. Puta merda, né? O que é isso aqui? Já rodamos três... Três vezes, ó. Aí, do nada, a gente tá caminhando. Tá rolando um evento de skate. Olha aí. Olha aí. Aí rolando... O negócio de skate ali e daqui a pouco uma loja da Tesla. Nossa, velho. Olha que doideira aí. Que loucura, hein? Bravo. Vai comprar, Max? Pô, não é caro não, hein? Vai comprar? Cinco milhões e seiscentos. Quarentão por mês. Total seis milhões e... Trêscentos. Vai? Dá-lhe. Comprei, hein? Comprar. Não quero carregamento. Uff. Finalmente sentamos, velho. Pegamos uma comida ali, ó. Espetinho de gato. Se for colocar em quilômetros... Quantos quilômetros a gente andou hoje, será, hein? Dez quilômetros. Será? Tudo isso? Rapaz, eu não sei. Eu só sei que andamos, hein? Andamos, hein, velho. Andamos. Com esse negócio aqui pra evitar o corona, né? Esperar a comida chegar agora e ser feliz. Posso pedir uma cerveja? Não. Você tá dirigindo, né, pai? Não. Responsabilidade, né? Por isso mesmo. Você vai dirigindo? Vamos ter responsabilidade? Ontem você não dirigiu? Fala pra rapaziada que se beber... Não dirige. Aí, tá vendo? Como eu vou beber, eu não posso dirigir. Você vai ter que me dirigir. Não, eu tô sem impossibilidade de dirigir. Eu tô... Eu dirigir na vinda? Toda vez? Ah, você que veio dirigir na vinda? Filho, fui eu. Aí, ó. Ó. Vamos comer, até que o pai tá sem... Conseguindo raciocinar direito. Vamos comer, né? Olha lá a comida ele saindo ali, ó. Boziada. A gente vai comer agora aqui. Franguinho com queijo. E é isso aí, mano. Vou encerrar esse vídeo. Tamo junto. Valeu pelo acesso. Se inscreve no canal se tá inscrito. Segue no Instagram. Muito importante. Estou produzindo conteúdo lá também. No TikTok. E é nóis. Deixa um comentário. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.